As tentativas de fazer alguma coisa para melhorar a imagem da Câmara Municipal de Cuiabá não estão dando certo. E a culpa é dos próprios vereadores. Teve até um alerta aos meios de comunicação para que não fosse usado um apelido famoso do Poder Legislativo da capital. Mas quem deveria estar representando os interesses da população acaba mesmo afundando ainda mais a credibilidade da instituição já tão desgastada. Nesta terça-feira, a Casa assistiu a mais um espetáculo de horror. A polêmica agora é por conta da CPI da Saúde, que foi aberta para investigar fatos gravíssimos, como a crise eterna da falta de medicamentos e também sobre a suspeita de que existiria um cabidão de empregos na Secretaria que deveria estar cuidando para melhorar o atendimento na área de saúde. Esta nova confusão na Câmara de Cuiabá seria porque o vereador Abílio Júnior, que preside a CPI, estaria de posse de informações que poderiam comprometer alguns vereadores que fazem parte da bancada que apoia o prefeito Emanuel Pinheiro. A baixaria foi das grandes e o nível da discussão muito baixo. Nem parece que eles foram eleitos para representar o cidadão no Parlamento Municipal. Um dos membros da CPI quer acabar com a comissão parlamentar de inquérito criada há poucos dias. Um outro vereador ficou incomodado porque estava sendo gravado numa sessão que é pública e acusou o presidente da CPI de ser truculento, cínico e bipolar. E ainda avisou que lá não tem moleque e que o presidente da CPI só quer aparecer. Como se vê, o debate é de alta categoria. Até o vereador Renivaldo Nascimento, aquele que não estava a serviço do mandato na Copa da Rússia, se revoltou, reconhecendo que naquela casa a bagunça está generalizada. E tudo isso é desprezível. É um horror. Ninguém merece.